Eu sei que essa aqui não é uma mensagem gostosa de ser engolida, fácil de ser engolida, né? Porque a mente ela quer consolação, né? E tá cheio de gente aí na internet hoje prometendo resposta. Caras que leram aí do mesmo modo que a gente, percebeu aí como o povo tá confuso, tá carente, então pega um enxerto de tudo que leu, pega um pouquinho lá do curso em milagres, pega um pouquinho do Vedanta, pega um pouquinho do Advaita, cata um pouquinho do Krishnamurti, mistura um pouquinho do Osho pra ficar mais cômica a coisa, aí põe os próprios cacuetizinhos e aí sai vendendo curso com módulos aí na internet, satsangs durante o ano todo prometendo que se você for lá você vai ter a resposta. que é uma repetição do que foi feito por esses mestres ao longo do tempo. É a mesma história. E ninguém trouxe essa libertação aí. É a mesma papagaia. Quando você foi ver lá você já deixou um monte de dinheiro lá. Mais tempo, vários anos da sua vida lá, no mesmo processo, pra fugir desse mal-estar do que você tá observando em si mesmo, e na limitação das ambientações também. E a gente nem sabe se realmente eles tiveram essa libertação. Exatamente. Aí é que tá. Tudo muito, né, a gente não sabe realmente o que se passava anteriormente. Se é que teve realmente uma libertação aí, essa vinda aí do, entre aspas, Espírito Santo, do Sagrado, seja lá qual for o nome, né. Tem tudo isso. E aí, porque no fim das contas, a gente tá num momento que realmente faz esse mix aí, de várias coisas aí, gastam uma... cobram uma fortuna pra dar aquele tapinha, porque no fundo todo mundo quer aquele tapinha nas costas, né. Bem aquela coisa ali, que a gente, no fundo, todo mundo quer ouvir o que quer. E não é que quer realmente o que precisa. Porque todo mundo precisa. O ser humano precisa. Pra ontem, com urgência, de um... Mas ninguém vai dar isso que ele precisa. Ninguém vai dar. Ou ocorre uma percepção... Então, exatamente. E aí fica nisso. Fica nessa... mais... mais... ilusões, né. Fica nessa coisa aí de... porque se não tiver um upgrade dessa questão aí, dessa percepção, fica nisso como a gente tá. E a gente é honesto em falar o que tá realmente vivendo. Eu vejo aí pessoas que estão lidando com essas questões aí, que são psicanalistas, isso e aquilo, que eu converso e tal, que a pessoa não tem a menor... a menor possibilidade de ser tal coisa, de tratar da psique de outros, pelas coisas que a gente conversa e tal. Não tem... não tem a menor. Mas tá aí. Faz um curso, faz isso e aquilo, e acha que tá apto pra cuidar do outro ser humano. Aqui nós estamos trocando, nós não estamos cuidando. Nós estamos falando das nossas experiências, o que acontece no nosso dia a dia, com muita sinceridade, com muita honestidade emocional, e trocando. Quem sabe uma hora aí aparece alguém e fala, ó, eureca, achei. Ou a gente tem essa coisa. Mas por hora é isso, né. É, com relação a todos esses mestres que a gente já botou a crença lá e que também não solucionou, é aquela coisa que já diziam os antigos, né. Só sabe do convento quem mora lá dentro. É, porque o único que nunca se autodenominou guru, isso, mestre, isso, aquilo, foi o Cristina Morte. O resto todo mundo mancava. É, não se autodenominou, mas ficou 60 anos aí como mestre. Mas permitia que as pessoas seguissem, né. Então, se não fosse mestre, não ficava fazendo palestra, vivendo as palestras durante 500 mil anos. É, mas enfim, era aquilo que ele achava, né. Mas assim... Também não condizem muito. É, mas... Nossa, eu não sou mestre, cala a boca, fica quieto, né. Não vou ficar viajando o mundo inteiro, né. É. Sabe-se lá, né. Música Música